E o Manakistas, Ricardo aqui novamente com mais um vídeo, gameplay de Brawl histórico E o Manakistas, Ricardo aqui novamente com mais um vídeo de gameplay Sexta-feira, dia de Brawl histórico Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, então vamos comemorar com o Valky, o deus das mentiras O Valky é uma criatura lendária preta ou um Planeswalker preto e vermelho Nós vamos usar preto e vermelho porque é um deck de Super Friends Rakdos Nós temos 22 Planeswalkers, pretos, vermelhos e incolores E mais o Valky, pode ser tanto a criatura quanto o Tibalt, né? Nós vamos usar os dois, preferencialmente o Tibalt porque é mais forte, né? E a gente tem bastante ramp no deck, com vários artefatos para gerar mana E o deck tem muito artefato, então até por isso nós temos o Carne, o Grande Criador E o Carne Rebento de Usa para ajudar a gente no deck aí O que a gente quer com esse deck? Na verdade, eu queria fazer um deck para sexta-feira, dia da mentira, dia 1º de abril Com o Valky e eu achei que seria divertido fazer um Super Friends Rakdos E o que a gente quer no deck aqui, na verdade, é usar o Luka, Párea de Bound de Cobre Com a habilidade dele de menos dois, de exilar uma criatura sua e procurar no Grimório para uma criatura que tenha o custo de invocação alto E no deck todo a gente tem duas criaturas O Ulamog, que é isso o intuito do deck, pegar o Ulamog e colocar na mesa E nós temos a Birge, Deusa das Histórias Que a gente vai usar, na verdade, o Artefato Que é para exilar dois cards de topo do Grimório para conjurar um deles Procurando o Luka ou procurando o Transmogrifar E no deck a gente tem vários Planeswalkers que fazem ficha Como o Tibalt, a Xandra, o Guinho, o Inefável E a interação com o Guinho é interessante Porque você vai fazer uma criatura, uma ficha de criatura 2-2 Com um card que você vai exilar do topo do seu Grimório E a criatura morrendo, você pode pegar esse card e colocar na sua mão Então você vai fazer isso e também destruir para fazer a habilidade do Luka E até a gente conseguir fazer isso A gente vai fazendo todas as habilidades dos outros Planeswalkers Que às vezes até funciona melhor do que só colocar o Ulamog na mesa Então aqui para descarte a gente tem Capturar Pensamento Coagir, Inquisição de Kozilek Destruição de criaturas também Seja do Grão Vampiro, Empurrão Fatal O Sintetizador Experimental para pegar a carta do Grimório Também para procurar o mais rápido possível o Luka Para poder baixar o Lamaog A Marcha da Alegria Incauta faz a mesma coisa A Chandra também, vestida para matar Se exila 5 cartas do topo do Grimório E pode fazer uma carta vermelha Pode conjurar uma carta vermelha E o interessante do restante Desse emblema que a gente ganha Você causa X pontos de dano quando fizeram uma mágica vermelha E temos Ritual Sombrio E é isso aí Vamos lá dar uma olhada nos Gameplays Na verdade eu vou colocar um só Porque demorou muito o Gameplay Um Gameplay de 15 minutos E é isso aí Vamos nos divertir no dia da mentira Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.